Muita gente procura um refúgio, principalmente no final de semana, para sair um pouquinho da loucura da cidade e aí fica aquela dúvida da família, né? E aí, a gente vai para a praia? Montanha ou água? É. E agora, num lugar só, você pode adquirir o seu lote, um local privilegiadíssimo, Angra de Garatá. Aliás, eles estão com muito sucesso. Qual é a fase de venda já, Botelho? Estamos em uma quarta fase de vendas e tudo isso, lotes a partir de 2 mil metros, numa refleta de 400 quilômetros de extensão. 400 quilômetros de extensão. Já pensou? Você poder levar seu barco, seu jet ski, poder praticar aquele esporte náutico que é tão gostoso. E outra, tranquilidade para a sua família. Você tem as imagens para conferir tudo isso que a gente está falando e é uma oportunidade única, gente. Eles estão com um preço muito especial para você adquirir o seu lote a partir de 2 mil metros quadrados. Quanto a gente tem, por exemplo? A partir de 2 mil metros quadrados, qual seria o preço? Olha, 2 mil metros quadrados, tem um lote a partir de 20 mil reais. 20 mil reais, 2 mil metros quadrados. Aí você chega no local, já consegue imaginar aquela casa com uma piscina, até lotes à beira d'água. Quer dizer, você pode montar o seu pia, com a sua lanche e tudo mais. Detalhe, 15% de entrada e o saldo em 60 parcelas, sendo a primeira dia 10 de fevereiro de 98. 10 de fevereiro de 98. Sem juros. Tudo só com correção pelo IGPM, viu, gente? Só. Então, a partir de 20 mil reais, um lote de 2 mil metros quadrados, um local muito gostoso e a infraestrutura também básica, já executada. Toda a parte básica, existe uma portaria já pronta, executada, os rujos estão abertos, os rujos estão marcados, tudo pronto para você fazer a sua casa. Quer dizer, é chegar no local, se apaixonar e já começar a imaginar a sua casa. Como é que vai ficar bonita, com piscina, com quadra? Bom, para a gente ter uma ideia, já tem várias pessoas que adquiriram lotes, já tem casas construídas, né? Tem mais de 170 casas construídas nas fases anteriores. Toda sexta, sábado e domingo tem um barco lá à disposição, você leva a sua família, faz um passeio de barco, com certeza vai comprar um lote em Angra de Ganatá. Pronto, já tem a dica aí, é só fazer um passeio no local, você vai se apaixonar. Então, não perca tempo, hein? A partir de 20 mil reais, você tem lotes de 2 mil metros quadrados, 15% de entrada e o saldo em 60 meses sem juros e só correção pelo IGPM, tá, gente? Agora, me fala uma coisa, como é que eu chego lá, por exemplo? Rodovia Caíso Sena, até o final, você chega na Dutra. Anda 4 quilômetros de Dutra apenas, logo depois do Frango Açado ter saída. Igaratá, Campinas, saída 169. E está bem sinalizado, tem placas de vocês e tudo mais, né? Acessou a saída 169, você está na rodovia Dom Pedro, anda 4 quilômetros de Dom Pedro, chegou lá, asfalto daqui até a porta do empreendimento. Ótimo, né, gente? Domingo a domingo, você pode visitar o local das 9 às 19 horas. Lembrando que sexta, sábado e domingo, tem o barco à disposição para os passeios, tá? Rodovia Dom Pedro I, quilômetro 10, ou você pode ligar para a Lopes também, eles passam as informações, telefone 3067-0102. Angras de Garatá, com certeza vai ser o seu refúgio, da sua família, local privilegiadíssimo. Não perca tempo, as imagens, acho que disseram tudo, né? Aproveite. Aproveite. Aproveite.